Clima tá frio, mas meu sangue é quente E a frieza no meu olhar reflete o que tá na minha mente Eu não faço pouco caso, me empenho no trabalho Porque lá de onde eu vim o corre tem que ser dobrado né tio Já vi traição e conspiração Até mesmo de irmão pra irmão Mas tô firmão e sigo na luta Não posso fazer nada se isso veste a sua cara pulsa E o rap do bom tocando nas caixas Agita a galera enquanto enfrentam essa madrugada Fumaça pro ar e o copo cheio nas mãos De um Malcom Exxon, o Luther King dessa nova geração É que o julgamento surge pela capa E tão falando sem pensar, entregam uma opinião falha Navegando contra essa maré de má fé Já faz uns anos que passei dos 18 ainda tô de pé Quebrando essas estatísticas Sobrevivendo em um país de um presidente genocido Que incomoda pra aqueles não é isso Até porque quanto mais eu me desenformo Esses porquês fica mais rico E o meu ódio eu descarrego Desço 10 vezes no inferno Pra abrir sua cabeça e jogar eles no necrotério E a cada passo dado calculado Me deparo e depois me reparo Pra não ser um homem falho Da direção pro errado Não ser um precipitado Que aponta e não aceita que seja apontado Eu só queria um lugar de paz Taca minha gata, escuta a Erika Bato Irracionais, uma casa em frente à praia Beber uma serva gelada sem preocupação Com nada, viver uma vida bela enquanto o tempo passa E aí, então amplie sua visão Mudança é necessário pra melhora da sua situação Palavras contra o vento vão ser jogadas em vão E aí, então amplie sua visão Mudança é necessário pra melhora da sua situação Palavras contra o vento vão ser jogadas em vão Vão ser jogadas em vão E aí, então amplie sua visão Realmente cria uma situação Legenda Adriana Zanotto